Olá, em mais uma entrevista do canal Revolução Industrial Brasileira, uma iniciativa apaixonada pela economia minha, de Fausto Oliveira e do economista Fernando Ferro, nós novamente vamos entrevistar o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Estamos gravando no dia 12 de dezembro. Ontem, portanto no dia 11, foi anunciada que a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, chegou a um novo patamar histórico de mínima, 4,5%. E aí existem vários reflexos que em geral são positivos, que podem se sentir na economia. E eu vou perguntar ao professor Paulo Gala que reflexos são esses e se eles são mais do que uma condição necessária, se chegam a ser uma condição suficiente para uma retomada da economia depois da nossa grande recessão. Professor Paulo Gala, muito obrigado mais uma vez, bem-vindo. O que você pode dizer a respeito dos juros a 4,5%? Tudo bom, Fausto? Prazer em falar com você. Estou aguardando o Fernando Ferro, meu querido amigo, aparecer aqui nos vídeos também. A gente precisa fazer essa conversa real-time, porque a gente tem cursado muito via Facebook, via WhatsApp, aliás, para quem acompanha os vídeos, convidar para participar dos nossos grupos de WhatsApp também, depois a gente deixa o link aqui no Twitter e por aí fora, mas o vídeo é sempre mais legal, porque tem uma interação mais pessoal. Bom, Selic na mínima histórica, 4,5%, e ainda o Banco Central deixou a porta aberta para cortar mais os juros. Fiquei impressionado, não achei que eles fossem ter essa coragem, né? Minha impressão é que eles fossem acabar o ciclo de corte, mas não, deixaram a porta aberta e há possibilidade, sim, Fausto, da gente ir a 4% ou até menos. Existem fontes do governo que tem, que eu conheço, que tem vontade de levar esses juros realmente para patamares internacionais. Então, a gente é muito crítico desse governo e das políticas, a gente tem falado aqui reiteradamente, mas a gente precisa reconhecer que nesse quesito juro baixo, realmente o Banco Central está sendo bastante corajoso e trouxe a Selic para a mínima histórica. Claro que isso é contrapartida de uma política fiscal muito dura, muito contracionista. Na medida em que o governo segura os gastos de uma maneira quase que chiita, por assim dizer, ele tira a pressão de demanda da economia e abre espaço para corte de juros. É o que os economistas chamam de política fiscal contracionista e política monetária expansionista. Isso tem uma série de efeitos benéficos. A primeira delas é redução de custo de crédito e melhora a condição de funding para as empresas tomarem dívidas para investir e para os consumidores consumirem. Queda do custo da dívida pública, já projeções de dívida pública caindo com força no Brasil já após 2025, 2026. Então, isso daí é uma grande vantagem e a que a gente mais gosta, que é o câmbio desvalorizado. Taxas de juros mais baixas estão sempre associadas a taxas de câmbios mais desvalorizadas. Real acima de 4, podendo ir até mesmo a 4,50, sem grandes efeitos inflacionários, porque a economia está com muita ansiosidade. Então, essa configuração é uma configuração meio que industrialista até, se você quiser, de juros baixos e de câmbio desvalorizado. O que faltaria para a gente ficar satisfeito ou para ficar completo o mix? Eu acho que faltaria um vetor de investimento público. Essa ideia de que o setor privado vai investir, especialmente na parte de infraestrutura, não para de pé. A gente precisaria de investimento público puxando o investimento privado, principalmente em infraestrutura, rodovia, porto, ferrovia, energia. A Petrobras está investindo 25 bilhões de dólares por ano, diga-se de passagem, é um lado bom. Mas a gente precisaria do governo, o governo federal, para você ter ideia, esse ano vai investir 20 bilhões de reais, que é ridículo. A Petrobras investe 100 bilhões de reais, imagina. Então, esse é um lado. E o outro seria uma política tecnológica, ou de inovação mais agressiva. Com, aí sim, escolha de setores estratégicos, mas não como se fez no passado, no setor de carnes, por exemplo. Em setores que têm desenvolvimento tecnológico acelerado, energia verde, sei lá, turbinas eólicas, ou eletroeletrônicos que a gente, porventura, possa avançar, ou coisas de biofármacos. Enfim, você sabe melhor do que eu quais são as tecnologias industriais que a gente tem possibilidade de galgar posições, né, Fausto? É, sim, até aproveito o seu gancho para antecipar e já deixar um teaser aí para o público, né? Eu estou fazendo uma pesquisa que é uma espécie, sim, de mapeamento das possibilidades de fios a puxar para a reindustrialização do Brasil. Isso deve virar um trabalho mais consistente aí, mais à frente, mas é tudo o que eu posso dizer por enquanto. Mas, com relação à questão dos juros, Paulo, voltando, o professor Paulo, aí eu falo para o público, é um especialista em mercado financeiro. Além de um pesquisador do desenvolvimento econômico, né, doutorado e professor da Fundação Getúlio Vargas, ele também é um especialista em mercado financeiro, trabalha dentro do mercado financeiro, portanto conhece por dentro aquela realidade que é um verdadeiro cipoal, uma floresta amazônica, né, para quem não participa disso por dentro. Então, eu vou perguntar o seguinte, existe uma interpretação, Paulo, que diz o seguinte, nossa economia está muito dependente, né, de insumos importados, está dependente de recursos externos. Uma vez que o dólar desvalorizado, ou melhor, o real desvalorizado é uma realidade já presente e com tendência a se desvalorizar ainda mais, naturalmente o preço de tanto insumo importado vai subir, a pergunta é, isso pode causar o retorno de um, pode aí sim trazer um efeito inflacionário, o retorno de uma escalada inflacionária que reverta a queda dos juros? Eu acho que para os patamares que a gente tem atuais, Fausto, até, eu diria que até uns R$ 4,50, uns R$ 4,50 por dólar, não existe essa ameaça, tá? Por quê? O nível de ociosidade na economia brasileira ainda é muito elevado, então as fábricas ainda estão vazias, os shoppings, a infraestrutura ainda está subutilizada, então a capacidade das empresas de aumentar preços, de repassar preços que vem, que tem alto por conta da desvalorização, ainda é uma capacidade limitada, né, é o que a gente chama de pass-through em economia, é o quanto que da desvalorização cambial é transmitido para os preços, que por sua vez é transmitido para a inflação e que demanda aumento de juros, né, Então, como a gente tem ainda muito desemprego, né, especialmente o mercado de trabalho brasileiro está muito ocioso e as vagas que a gente cria são muito ruins, não são vagas que apresentam aumentos de salários ou que estimulam aquela ideia de indexação, né, então essa fraqueza da economia, por assim dizer, vai ancorar a capacidade das empresas de aumentarem preços e dos salários subirem muito no mercado de trabalho, então as injeções cambiais, né, de aumento de preço via câmbio, especialmente dos bens industriais e das commodities que são importadas e até mesmo das que a gente exporta, né, que são os bens tradables, não terão força para causar inflação ao ponto do Banco Central voltar a subir juros e juros, isto posto, né, posto que o câmbio não vá R$5, R$6, aí não tem a menor condição, então existe um limite de pass-through, né, ou de desvalorização que a economia brasileira suporta e eu chutaria que é uns R$4,50, mas isso obviamente não é um número, é um cálculo preciso que se possa fazer, né. Entendi, entendi. E diante dessa situação, assim, nós comentamos, assim, o gargalo da sofisticação produtiva, ou seja, o fato de que a economia brasileira já não investe em se sofisticar, o gargalo do investimento público, né, e aí eu perguntaria, então, levando para a questão das possibilidades que esse novo patamar, esse novo cenário, né, de juros baixos, câmbio desvalorizado, nos traz, se essas condições macroeconômicas, esses preços, né, dos preços macroeconômicos de juros e câmbio no nível em que estão, são condição suficiente para uma retomada e um posterior desenvolvimento de melhor qualidade da economia brasileira, dado que nós não temos o investimento público na infraestrutura, não temos a sofisticação produtiva, muito ao contrário, né, estamos vendo depreciação da infraestrutura e perda de tecido produtivo. Como é que você avalia o limite ao qual esse mix novo pode chegar? É, esse mix, ele é uma condição necessária, mas não suficiente, como você mesmo disse, né, a gente precisa de políticas públicas que reforcem, que nos ajudem a puxar esses fios que você falou, né, e até fiquei curioso de depois ver quais são esses fios que podem inclusive servir de auxílio para o governo. Veja, o governo, ele é o técnico do time de futebol, tá, Falso? Não é que ele vai entrar em campo e chutar para gol, ele vai coordenar melhor o time, ele vai falar, olha, você vai aqui pelo ataque, cai pela ponta direita, articula o meio de campo, ele vai tentar organizar o nosso sistema produtivo para aumentar a probabilidade de gol, mas quem faz gol são as empresas, são os jogadores, né, então é importante frisar isso. Mas eu acho que essa política tecnológica e de inovação precisa ser mais agressiva e mais proativa, e esse é um dos pilares, além da questão da infraestrutura, né, eu acho que a infraestrutura depende sim do investimento público e o governo não, ele acredita que só com o PPP, as parcerias públicas, privadas, eu sou entusiasta disso, tá, acredito muito, mas elas são complementares, elas não vêm substituir o investimento público, então eu acho que o câmbio competitivo é um pilar, mas é a condição necessária, mas ela não é suficiente, depende também dessas outras alavancas, por assim dizer, para que a gente possa se reindustrializar, voltar a se sofisticar do ponto de vista produtivo e assim por diante, né. Perfeito, eu vou encaminhando então aqui para o final do vídeo e queria deixar mais uma vez o agradecimento por essa nova entrevista do professor Paulo Galla ao canal Revolução Industrial Brasileira, convidar todos a se inscrever tanto no nosso canal quanto no canal do professor Paulo Galla e deixar aberta uma última consideração caso seja da sua vontade, professor? É, não, acho que é isso mesmo, Fausto, só reforçar o convite aqui para nos acompanhar aqui nas redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e participar do debate junto com a gente, né, na verdade o legal desses meios de comunicação dessas redes sociais é que a gente pode interagir, né, então muito dos vídeos que a gente faz aqui e das coisas que a gente posta por aí são respostas a essas interações que a gente vem recebendo da turma, né, então é isso, obrigado. É isso aí, muito obrigado mais uma vez por assistir os vídeos aqui dos nossos canais, até uma próxima! Tchau, tchau!